Ainda bem que agora eu encontrei você Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com uma solidão que diria que ao meu lado Você iria me cair Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma cruzão Tinha sido mal tratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você que me faz cantar Amém. 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 Olha só, deixa eu apresentar então, continuar apresentando esse exército que está aqui comigo. E vou apresentar agora os rapazes que gravaram essa música comigo. Vocês veem que é igualzinho no CD, porque eles estão todos aqui. Então é o seguinte, na bateria, pupilo. No baixo, dengue. A guitarra, Lúcio Maia. Lindo! 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 Pupilo, dengue, Lúcio Maia, os três caras juntos, são o powertrio mais amado, mais poderoso do Brasil. Todo mundo quer cantar com eles, eles são o powertrio da nação zumbi. Todo mundo sabe disso, né? Mas eles... e eu, claro que queria também cantar com eles. E fui me aproximando aos pouquinhos. Primeiro, chamei eles pra gravar no estúdio comigo umas músicas. Depois a gente fez mais uns trabalhinhos juntos no final do ano passado. E aí a possibilidade deles estarem comigo aqui na turnê foi se tornando uma realidade. Então eu fiz um convite a eles, pedi emprestado aos rapazes da donação e queria pedir uma salva de palmas a eles que foram muito generais. E... enfim... e torno público aqui a promessa de que um dia devolverei. ... ... ...